Quem disse que tudo que está na internet é verdade? Quem disse? Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Disse, o nosso novo programa. Aqui, a gente convida pessoas que entendem dos assuntos para falar sobre temas que te interessam. Nessa primeira temporada, eu conto com a ajuda do professor André Almeida, mais conhecido aqui no Unisantana como Terrinha. Hoje, nós vamos falar de um tema que vem interferindo na saúde mundial. Em 2017, foi a expressão do ano e ganhou menção até num dicionário britânico. Fake News. Você sabe o que é? Sir, já ouvi falar em Fake News. Fake News seria uma notícia falsa. Então, já aconteceu de eu pesquisar sobre sintomas de doenças na internet, quando eu acordei com as mãos manchadas, assim, e aí fui pesquisar, mas eu acabei nem levando muito a sério. E para esclarecer o assunto, nós falamos hoje com o nosso convidado, professor de comunicação Rubens Campos. Como vai, professor? Olá, é um prazer estar aqui, participar desse programa tão importante e falar desse tema que hoje está dominando, principalmente, as conversas. Esclarece para a gente, é um assunto que, como o senhor mesmo disse, né? Tem uma relevância, é um assunto que está dominando aí, principalmente, a internet. Explica para a gente, historicamente, o que é Fake News? De onde surgiu essa palavra? A palavra Fake News, ela tem origem no inglês, que significa notícia falsa, mas uma tradução livre. E ela começa, na verdade, sendo muito mais usada em meados do século XIX. As notícias eram tratadas muito mais como boatos, geralmente boatos que faziam referência às pessoas que eram donas dos meios de comunicação. E eles tinham a finalidade, muitas vezes, de reduzir a imagem de alguém e melhorar a imagem de outros, entre senhores, escravos, entre pessoas da nobreza, pessoas da burguesia. Em 2018, o Ministério da Saúde lançou um aplicativo, via WhatsApp, que combate exatamente essa questão das notícias falsas. Como isso impacta diretamente na saúde? Então, na verdade, o Ministério fez isso, o Ministério da Saúde fez isso, exatamente por causa das vacinações, né? Teve uma baixa significante aí na quantidade de pessoas vacinadas, na vacina da gripe. E tudo isso devido a Fake News. Então, por isso que esses boatos criados, muitas vezes, acabam denegrindo instituições sérias, né? E acaba tendo um impacto muito grande na saúde, né? A quantidade de pessoas que deixam de se vacinar, a quantidade de pessoas que deixam de procurar tratamentos tradicionais de câncer, porque ouviu falar que existe a cura do câncer através de uma raiz, de uma pílula ou de coisa do tipo. Então, isso tem um impacto imenso na saúde, por isso que talvez uma das áreas mais afetadas, né? A política também, mas uma das áreas mais afetadas por essas Fake News, seja exatamente a área da saúde. Bem, Fake News, um assunto muito polêmico. A gente aproveitou o momento, a gente rodou a faculdade, falamos com professores, alunos, funcionários e eles têm bastante dúvidas sobre o assunto. A primeira dúvida, nós falamos aqui com a Valéria Lima, ela é aluna de pedagogia e ela tem algumas questões que ela queria abordar. Vamos ouvir? Por que as pessoas confiam tanto na internet sem antes procurar um médico? As pessoas hoje acreditam que podem encontrar todas as informações no Google e as informações, geralmente, que elas buscam são as mais simples, as mais fáceis. Elas não fazem uma pesquisa profunda, não consultam exatamente o médico e elas procuram as informações que vão trazer alívio para elas. Sempre em busca do alívio. E como elas encontram essas informações muito rapidamente, elas não consultam para verificar a fonte se é verdadeira ou não. Então, eu acredito que seja isso que elas fazem essa busca, porque antes era muito mais difícil. Teria que ir a uma biblioteca, consultar um livro especializado. Hoje não, a informação está muito dispersa e muito fácil de ser encontrada. Eu acredito que seja isso. Quer dizer, né, professor Terrinha, da mesma forma que a internet, ela ajuda, a internet também dificulta. Qual é o principal problema da internet? Quer dizer, qual é a principal dificuldade na área da ciência? Então, é exatamente isso. Dois dados de uma mesma moeda. A gente, assim que a internet surgiu e com as redes sociais, veio toda essa euforia em relação, né? Nossa, agora a ciência vai ser divulgada, agora todo mundo vai ter acesso ao conhecimento. E não foi bem isso, né? Aliás, todo mundo tem acesso ao conhecimento. Infelizmente, nem sempre o conhecimento é o adequado. O Guilherme, ele é funcionário aqui da instituição e ele também tem uma dúvida sobre fake news. Eu queria saber até que ponto as pessoas se autodiagnosticarem com base em informações da internet vão atrapalhar ou mudar um atendimento com o médico mesmo, pessoalmente. Essa é pra você, né, professor Terrinha? Isso. É, eu já tenho falado um pouco, né, sobre o tema, mas a pergunta, mais uma vez, é extremamente pertinente, né? E atrapalha muito, e não só na área médica, mas em toda a área da saúde, né? Fora do quadro físico, para do nutricionista, né? Todo mundo está sofrendo um pouco sobre isso, porque as pessoas leem um parágrafo, leem uma frase, e acham que deve ter um conhecimento, às vezes, de um médico, de um profissional de 30 anos de conhecimento. Então, isso atrapalha bastante, porque você, para você desmistificar, para o médico conseguir, para o professor conseguir, para o nutricionista, né? Para o seu terapeuta conseguir falar para a pessoa que aquilo não é bem assim, né? Que o tratamento é personalizado, que cada pessoa responde de um jeito, né? Não adianta você chegar numa notícia que você viu alguém que, ah, eu me curei, porque comi um pedacinho de raiz ali, né? E a pessoa acredita naquilo, e acaba atrapalhando todo um protocolo científico, né? De quem estuda há 30, 40 anos sobre aquilo. E isso tem um impacto absurdo, eu acho, em toda a área, na área da saúde, então, muito grande. Próxima pergunta é do Gustavo, ele também é funcionário aqui da instituição. Eu gostaria de saber se as fontes que a gente, às vezes, acaba pesquisando na internet, se elas sempre são verdadeiras. Eu queria alguma dica para a gente ter certeza do que realmente a gente está vendo ali, do que a gente pode confiar. Essa pergunta vai diretamente para você, né, professor Rubens? Existe, então, alguma técnica para evitar fake news? Consultar, principalmente, órgãos ou instituições de comunicação, meios de comunicações, que são empresas tradicionais, que sempre se preocuparam, na maioria das vezes, se preocuparam com que a notícia, ela seja verdadeira, porque isso depende também da existência desses órgãos. Outra coisa também, desde a década, desde 2018, 17, 18, vem surgindo sites, né, alguns sites, um deles trabalhou, principalmente no período das eleições, para exatamente pesquisar das notícias que estavam ocorrendo entre os partidos políticos, de um lado, de outro, da oposição que havia e das notícias que eram geradas a partir desse, a partir, principalmente, das mídias sociais. Professor Terrinha, e quando a gente recebe uma corrente da família, dizendo que aquele exercício é ótimo, que vai zerar, chapar a barriga, é assim que fala? Vai ficar tanquinho? Como é que faz para recorrer? Mas eu vou reforçar, né, o que o professor Rubens falou, a gente procurar as fontes primárias e os profissionais, né, procurar os profissionais, a gente está falando aqui para toda a comunidade acadêmica aí da Unisantana, e esse é o grande intuito da gente, né, de formar profissionais capacitados, então procura um profissional que você conheça da área, né, procura os sites, realmente, a revista científica, hoje a gente tem muitas revistas científicas, inclusive aqui no Brasil, que são feitas para um público mais leigo mesmo, né? A Maritza, ela é ledora aqui do Unisantana, e ela tem uma dúvida, que na realidade é uma dúvida de muitos. Vamos ouvir. Haveria algum meio de combater essas informações falsas pela internet? Professor Rubens, e aí, é possível diminuir a força de uma fake news? É difícil porque a notícia, ela chega muito, a notícia falsa chega muito rápido, ela está muito ligada à emoção, então as pessoas transmitem muito rapidamente aquilo que acreditam. É a ideia da pós-verdade, né, elas preferem acreditar nas notícias que satisfazem as suas crenças, então elas transmitem isso muito rápido. Reduzir o efeito da fake news é complicado porque as pessoas precisam também se informar, mas mesmo os mais informados ainda transmitem essas notícias, que estão ligadas aos seus valores. Alguma possibilidade? Não vejo, por enquanto, essa possibilidade de reduzir tão, como diz rapidamente, a transmissão da notícia falsa ou do fake news. Do fake news. Um de neve, dois maiores impactos que a gente teve aí ultimamente foi dar vacinas, realmente foi assustador, a queda foi muito grande, somente no ano passado, esse ano já melhorou um pouco, né, por causa das campanhas, mas aí o governo gasta uma grana imensa para fazer uma campanha muito maior, né, e teve um impacto também grande aí da ideia de medicamentos para cura do câncer, né, que acabou aí muitas pessoas largando os tratamentos tradicionais, ou não querendo fazer os tratamentos tradicionais, pensando em curas milagrosas. Muito bem, muito bem, a gente já chegou no final do programa, infelizmente, foi um bate-papo muito proveitoso, muito rápido também, e o mais divertido talvez é contar com a participação dos nossos alunos, né, dos funcionários aqui da instituição. Então, quero agradecer a presença do professor Rubens, que estreou o nosso programa, nosso convidado aí de primeira, né, e a presença também do professor Terrinha, que estará conosco aí durante toda essa série. E aí, curtiu o nosso programa de hoje? O assunto foi fake news. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui que a gente responde para você. No próximo programa estaremos aqui, professor Terrinha e eu com outro convidado para falar sobre um assunto ainda mais polêmico na área da saúde e para discutir a ciência também aqui no ambiente acadêmico. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho